Fala galera, Bia Crivaldo Carisbolo, hoje estamos retornando para mais um vídeo de Arguilha Hoje a gente vai bater um papo com relação a Volker, ela é um patrão, tá? É uma essência que eu surpreendentemente, fui surpreendido com a surpresa de uma boa essência E foi proposital, essa porra, essa bosta que eu falei agora, mas enfim, foda-se Vamos lá então, antes de mais nada, Arguilha só pra maior de 18 anos Minhas redes sociais e vários no Arguilhas já apareceu por aí, vamos trocar um papo, mano Vamos trocar ideia, me manda lá, quer tirar uma dúvida, quer falar alguma coisa, quer mandar foto Seu setup, segue lá, Instagram, vários no Arguilhas, tá? Já apareceu aqui na tela Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, porra, vai perder os vídeos pra quê, meu irmão? Vai perder os vídeos pra quê? Apareceu já no cantinho aí, se inscreve aí aqui embaixo também E se você quer comprar essência, carval, alumínio, enfim, uma porrada de coisa num preço bom Preço justo, manda pro Brasil todo, aceita um monte de meio de pagamento Loja Salarro Caprimo A loja aqui, eu compro as minhas coisas aqui pro canal Pras minhas sessões, estão aí os links sempre andando na descrição, demorou? E bom, vamos então começar a bater um papo com relação à essência da Volker Ela é o Patron, que daqui a pouco já vai aparecer aí e tudo mais, que a gente experimentou A proposta deles, daqui a pouco vai aparecer aquele meu pedacinho de vídeo Onde eu apareço fumando, apareço dando um relato mais próximo pra vocês, né? A proposta da essência seria pêssego com abacaxi O que puta que pariu, se você for pôr na ponta do lápis, é difícil pra caralho uma marca conseguir acertar já uma essência de abacaxi E aí já é difícil pra caralho uma marca acertar uma essência de pêssego Aí uma marca acertar, acertar abacaxi com pêssego, puta que pariu, isso aqui eu vi Tá ligado, mano? É foda Era uma essência que eu não vou ligar Eu fui fumar sim, muito com o pensamento de Mano, esse bagulho aqui não vai tá da hora, velho Essa porra aqui vai tá esquisita, vai tá meio pê, não sei Vamos lá então, vamos começar Porque na verdade não é bem assim O corte do tabaco dos caras É um corte muito pequenininho, muito fácil de montar no roche É muito tranquilo, cara, muito tranquilo, tá ligado? O melaço é o suficiente só pra dar conjuntura Não tem nada de melaço em excesso, nem nada do tipo É muito fácil de montar, você consegue montar uma roche boa O aroma da essência é um aroma bem agradável Não é um aroma muito forte, não é aquele bagulho que você fica tipo Caralho, isso que dá uma enjoada ou me incomoda Não, é um aroma bem agradável E eu sempre falo das embalagens da Volker Eu acho a caixinha da Volker bonita pra caralho, mano É uma caixinha muito bonita Eu acho um estilo da porra Inclusive eu coleciono, eu não nego não Eu tenho lá minha área com as coisas de arguilho Que eu guardo as caixinhas da Volker, que é muito bonito A única coisa que eu falo nos vídeos realmente Que é aquela embalagem, aquele saquinho, a sacolinha Pra você abrir que a essência vem dentro Aí se eu apanho um pouco pra abrir aquela porra daquela sacola Tem que meter a faca, meter a tesoura De resto, foda-se, nada que vai atrapalhar a sessão Na verdade é assim Eu vou deixar entrar agora o vídeo Aquela parte onde eu falo do gosto Propriamente dito Comento um pouco mais e tudo mais E a gente já volta aí pra complementar o vídeo Demorou? Então acompanha aí A gente saboreando a Volker El Patron Fala galera Vem aqui de volta com esse bom vídeo A gente está me retornando pra mais uma breve análise Aquele esquema de meio de vídeo que eu coloco aqui fumando Hoje eu estou experimentando o Volker El Patron Tá vendo aqui, El Patron, El Patron El Patron, El Patron Sei lá como é que fala essa porra El Patron, é o patrão porra Pronto, é o patrão porra A gente está esperando El Patron, é o patrão caralho Da Volker E é o seguinte A proposta de sabor dos caras é Pêssego e abacaxi Um mix de pêssego e abacaxi Pra tentar saborear um pouco mais Eu estou no alumínio E caralho, essa porra quase cai Caso alguém tenha dúvida aí, demorou? Mas eu vou ser bem sincero Pra mim Essência de abacaxi é um caralho da rapaziada Conseguir acertar a mão Tá ligado? E essa aqui é uma das que Eu não sei bem se eles acertaram Ou eu não sei se foi realmente a proposta Se eu sinto o gosto de abacaxi ou de pêssego No começo da puxada Eu sinto um pouco mais de pêssego Mas bem leve Só me recordo o pêssego Quando eu estou soltando a fumaça Quando está no final da puxada E eu estou soltando a fumaça Eu sinto basicamente um gosto meio cítrico Meio esquisito, não sei bem De abacaxi Lembra abacaxi Mas não é tipo Caralho, parece que eu estou comendo a fruta abacaxi Não parece que eu estou tomando um suco de abacaxi Me recordo o abacaxi Sim Mas realmente é uma lembrança Ou seja, na verdade Eu acho que tanto o pêssego como o abacaxi Nenhum dos dois se destaca Ambos estão bem sutis Entendeu? Não achei ruim Eu acho que vale sim a pena vocês experimentarem Cada um Eu sempre falo para a rapaziada Eu acho válido realmente você ter sua própria opinião Mas Mas é uma essência que realmente você não sente nenhum muito Nem o outro muito Você sente ambos bem leve Bem sutil Entendeu? Mas é uma essência bacana Tem o volume de fumaça bacana Eu coloquei Vocês viram O carvão ainda está bem inteiro Ou seja, eu comecei minha sessão Tem sei lá Dez, quinze minutinhos Bem pouco tempo ainda Mas é isso Só para dar um panorama geral aí Continue com o vídeo Que vocês já assistiram Que vão ver E não esquece Que é comprar essência Carvão, alumínio Porrada de coisa A loja Salah Fui E bom Hoje a gente foi de Volker El Patron Não esquece Rapaziada Minhas redes sociais Barzum Aguiris Durante o vídeo todo apareceu A gente se vê por aí A gente se esbarra Abraço E eu vou E eu vou